Bom, sinto em dizer que eu preciso abandonar vocês dois. Não se vá. Fica mais. Não, é pro croquete. Ah, tá. Ó, isso vale, hein? Vamos fazer o croquete do... Olha, uma receita do Jurandir maravilhosa. E mais do que isso, uma receita que você pode transformar em várias, né, Jurandir? Isso mesmo. Tudo bem, Bel? Tudo, e você? Eu estou ótima. Então tá bom. Vou ficar melhor agora, né? Porque sabe que salgadinho é comigo mesmo, né? O nosso bolinho de presunto croquete é uma massa deliciosa. Uma massa diferente. É, e ela é muito suave, uma massa macia, cremosa. E é legal porque ela pode virar outros formatos e mudar, né? O que você acha de começar provando? Ah, ela frita, quer que eu frita um? Não, eu gosto dele frio. Quer comer frio? Ele frio. Eu adoro salgadinho frio. Eu também sou assim, adoro. Vou pegar aqui, adoro. E olha, a massa quando é boa não murcha. Quando é empanação é boa, né? Ah, e a massa também, né? Essa é molinha, ó. Ó, tá boa. Já comi. Falta o cafezinho, né? Ah, eu adoro. Café preto, por favor. Gente, que delícia de massa. É muito temperadinha. Não é? E a pimentinha. Tem uma pimenta, né? Falei assim, ó, vamos lá. Vamos na pimenta. Não fica bom. Não fica? O que tem de diferente? Eu não sei, eu acho que é a junção, né? A pimentão, o presunto, tem bastante presunto, né? Mas o pimentão você não sente o sabor. Não, porque é muito pouco. Você sente um tempero que parece diferente. É, e não olha. O que eu coloquei é o que tá mais ou menos aqui. A única coisa que mudou foi a pimenta, que aqui é pozinho, e a que eu usei pra você é a pimenta vermelha. Gente, uma massa maravilhosa. Não é boa? Hum, hum, sabe qual eu acho que é a diferença? É a proporção de tempero. E também há. Porque às vezes você põe tempero demais, fica estranho, parece que você tá comendo um pote de tempero pronto. Eu falei, quando tiver um desafio da coxinha de massa, eu vou entrar, porque pra me pegar em massa, eu não sou o melhor modelador de massa. Mas os seus salgados todos são ótimos, né? Os meus salgados, porque essa já parte... Bom, salgados e doces. Não comi nenhuma receita ao longo desses muitos anos, que não fosse maravilhosa. Eu tava vendo uma foto sua. Do tempo do Pra Você. É, não, daqui mesmo. Daqui mesmo, né? O cabelo em tudo crespinho, tudo lá na... A gente tava lá na... Na sala VIP? Na sala VIP. Bom, seu senhor. Movendo as fotos. E no tempo do Pra Você? Outro dia eu tava lembrando com a Ideli ainda, o tempo daquela churrasqueira é maravilhosa. De um outro que tinha dos lanches, que eu tenho até hoje, que você fazia quatro lanches juntos. E o tempo era outro. Então você... A culinária demorava 20 minutos, 25, até meia hora. É verdade. Hoje as pessoas têm uma pressa... Pra tudo, né? Pra tudo. Por isso que as receitas hoje em dia são diferentes também. É. O que a gente mostra é o que a maioria quer ver, né? Justamente. Não é? Todo mundo tem que se readequar às necessidades. É, o tempo vai correndo, né? É, é verdade. Logo lá na frente vai voltar de novo. Vai pum, parou. É. Eu torço pra isso. Eu também. Olha, vamos anotar os ingredientes? Vamos fazer então um bolinho de presunto, croquete de presunto. Chama como você quiser. Não quer colocar o presunto? O Jura já vai passar pra gente quais substituições que a gente pode fazer, tá? Aqui a gente vai usar 600 ml de leite. 600 ml de leite. 100 gramas de manteiga. Uma cebola ralada. Três colheres de sopa de farinha de milho. Um tablete de caldo de legumes. Sal a gosto. Três colheres de sopa de pimentão vermelho picado. 200 gramas de presunto picadinho. Uma xícara de chá mais 3 quartos de xícara de farinha de trigo. 50 gramas de queijo ralado. Meia xícara de chá de salsinha. E temperos a gosto. Aqui o que você já tá adiantando? Vamos lá, coloquei a manteiga. Tá, a manteiga pra derreter. Pode ser margarina de uso culinário. E cebola pra fritar. Isso, vou dar uma douradinha. Enquanto doura, deixa eu aproveitar e tirar as dúvidas com você. Tá. Vai colocar já o tabletinho de legumes, né? Isso. Não quero usar presunto. Ou quero presunto, mas também quero ter uma chance de diversificar a receita. O que você acha que eu posso colocar que fique legal? Olha, em termos de defumados, a gente pode ter peito de peru, fica mais suave. A gente pode ter... Pode ser o peito de peru defumado também? Peito de peru defumado. Peito de peru defumado. É, mortadela. Ai, mortadela fica uma delícia. Se você usar uma mortadela mais suave, pode até ser essa quantidade. Senão, é melhor reduzir um pouquinho, né? Senão fica forte mais. Fica muito forte. Salame, mas é melhor colocar um pouco menos. Presunto de parma. Você acha quantos gramas? É, uns 150. 150 gramas, se for alguns... O frio que eu tô procurando... Os mais fortes. Os mais fortes, tá. Agora, por exemplo, tem presunto de parma que é muito suave. Outros são mais fortes. Outros são mais fortes, entendeu? Então, se eu optar por frios mais fortes, 150 gramas. Os mais fracos, 200. Tem mortadela que não é tão forte, né? Porque ela não é defumada, né? Isso. Naquela defumação mais intensa. Isso. Aí, ela não é aquela mortadela tão cara. É. E acaba até, né? Não te fazendo... Não te pesando tanto. Mas o mortadela fica muito bom, né? Fica ótimo. Porque eu tô falando... Você reduz o sal, né? Agora aqui já tem o pimentão. Você cortou bem miudinho. A gente, por isso, nem sente depois do croquete. E tem que ser entre o amarelo e o vermelho. O verde, não? Verde, não. O verde fica muito forte. Tá. Aí o presunto pode ser ralado ou você compra ele fatiado e repica ele bem picadinho. Tá. Tá? Mas ralado não fica diferente, porque é engraçado. Parece que o jeito que a gente pica o presunto, intensifica mais ou menos o sabor, né? É. Se você, na verdade, o presunto, como qualquer frios, é assim, é muito comprar e usar. Hum, entendi. Tá? Compra e usa. Agora, dê uma refogada no presunto. Então, tanto faz se ele tá picadinho ou ralado. Agora é legal você deixar ele refogar um pouquinho. Porque nesse momento, quando você pega um sanduíche de presunto, que você vai comer aquele bauru e tal, quando o presunto frita, ele solta um pouco mais de sabor. É verdade, muda o sabor do presunto. Então, vamos só deixar dar uma refogadinha, ó. Tá. Aqui o fogo é bem intenso. Com uma receita, eu tenho quantos croquetes desse? Quantos bolinhos? Olha, você vai ter aproximadamente, desse tamanho que nós estamos vendo aqui, uns 65 por aí. Bastante. É bastante. Aqui é uma receita. Gente, com 200 gramas de presunto, dá tudo isso? Quer ver? São 200 gramas de presunto. Nossa. Aí você tem 600 gramas de leite, mas sem de manteiga. Farinha deve estar girando na casa dos quase 200 e poucas gramas. Gente, mas não fica gasparzinho o bolinho não, viu? Fica bem recheadinho. Então, ó, pimenta. E aí, quando você vê em peso, gasparzinho é bom. É, porque fica só com o fantasma de fundo. Quando você vê em peso, ele tá quase em um quilo. É, bastante, hein? Vende bem. Você imagina se você fizer aquele, aquele, pra festa, de 15 gramas. Pelo amor de uma mordida aqui. Ó, salsinha. Salsinha. Tá? Tá. Agora, vamos pegar o leite ali pra mim? Pego. Quem não quiser usar leite, pode usar um caldo. Tá. Caldo de? Caldo de legumes. Legumes mesmo? Caldo de frango. Tá. Ou só água. De repente alguém alérgico a queijo. A leite, né? Ou a leite, então tira o queijo ralado. Tá bom. Tá? Hum, o perfume que tá nesse estúdio, gente. É uma coisa... Olha lá que bonito. Absurda. Agora aqui, nós temos o queijo ralado. Misturar com a farinha. A farinha. A farinha de milho. E nós vamos colocando aos poucos, tá? Ah, essa receita eu não viro tudo de uma vez, então. Na receita é marcada lá, uma xícara e três quartos. Você pode necessitar de usar até duas xícaras, tá? Tem que soltar do fundo? Tem que soltar do fundo. Cuidado pra não colocar demais, porque aí a massa vai ficar pesada. E essa massa, o legal dela também é a textura bem cremosa. Isso. Muito bom. Ferveu aqui. Isso. A nossa misturinha. Ó, agora vamos lá. Vamos colocar os... Aos pouquinhos, né? Os secos. Vamos mexer. Uhum. Olha lá. Parece o trem que entrou, né? Eu já vou nessa, segura. Vai de locomotiva. Não parece? Baixar um pouco o fogo. Por sinal, eu tenho vontade de viajar de trem, sabia? Precisamos fazer aquela viagem, Silvinho. Eu também tenho. Também tem? Tenho. Ah, vai voltar. Ah, é? No Paraná também, tá me dizendo que vai ter. Ah, vai voltar. Não tem um sonho na Europa, não? Tem. Mas esse é um sonho que eu vou... Vé, quanto que eu vou poder... É da Rússia à China. É, mas tem vários, né? Que é maravilhoso lá. É, vai ser ótimo, né? Não sei como que a gente consegue ir, mas... Seria bom se a gente gravasse, né? Pensou? Luxo total. É, beleza. Mas tem aquele trem que vai... Como chama? Aquele expresso... Ah, tem na Europa, tem de vários. Esse? Ah. Então, mas você pode ir parando por... Você para vários trechos. Ah, vai parando. Olha lá, ó. Tá prontinho. Olha, conversa vai, conversa vem. Aí estourará pra gente ver. A massa soltinha. É, ó. E não precisa demorar muito pra soltar essa massa, não, né? Antes do cozimento. Agora, ó. Eu vou sovar um pouquinho, só pra não ter que colocar toda aqui. Eu sovo pra você, porque você não tá com a mãozinha boa ainda. Fale. Hoje eu já... Eu salvo com o rolo pra você, porque assim você... Ó. Eu tenho que mexer o mínimo possível, né? É. Massa quente. Você tem que trabalhar com ela. Jura a gente, senão a gente. Pra gente ter um bom resultado final. Ó. Não adianta esperar esfriar, viu, gente? Senão a gente não tem o mesmo resultado. Se não tem o final de maio, começo de junho eu sumir, não é porque eu não que vi, não, viu, gente? Porque eu vou cortar a mãozinha. Não fora. Ele vai operar. Operadinha. Mas o que que você vai operar? Tudo do carpo. Ah, é? É, porque não tá mais pra fazer acupuntura, nada. O nervo já... Tem hora que é só cirurgia, né? O nervo já tá muito espesso. Gente, sem brutalidade pra fazer isso aqui. Devagarzinho, ó. Totalmente. Olha, aí você já pega a massa, ó. Já aproveita, já come. Pra ver se tá gostosinho. Tá bom, não tá? Viu como você é bom? Acredite. Você é ótimo. Tá quente, viu, gente? Se a massa quer grudar, que não é o caso dessa, coloca um pouquinho de óleo. E como que a gente sabe a quantidade certa da sovadinha aqui? Tá pronto já. Já tá pronto? Já. Já tem que ficar lisinha? É, ó. Ela já tá. Acabou? Ó. Ó, ficou bonito, hein? Pode congelar esse croquete? Pode. Pode? Você pode congelar a massa assim depois, se você quiser. Porque às vezes as pessoas têm medo de congelar presunto, porque ele dá uma guardinha. Não, já cozinhou, né? No saldo não, né? Como a gente fritou ele, ele já não vai ter mais o problema. Ah, tá. De você soltar água, né? É, soltar água. Tá. Olha lá, agora você vai pegar bolinhas. Bolinhas. E vamos... Você empanar como? Ovo e farinha de rosca. Ah, você não passa soma clara? Não. Ah, no ovo? Por isso que ele fica... Hum... Ó, ovo inteiro. Tá, ovo inteiro. Farinha de rosca caseira. Ah, é a melhor, né? Uma mão pra farinha e uma mão pro ovo. Pra não melar tudo, né? Agora você vai passar de novo no ovo. De novo no ovo. Isso. Ó, que beleza. Esse é o segredo daquela empanadinha boa. Isso. Ó. Duas vezes, tá, gente? Tá. Não vai fazer três, não, porque senão... Fica demais, né? Fica demais. Tá? Primeiro empanadinho. O importante é, se a massa ficou pronta, vocês têm duas opções. Já saem modelando e vão empanar. Tá. Ou se não, embala a massa no papel filme. Agora, se eu for congelar, eu empano duas vezes ou empano uma vez e depois empano de novo? Não, já empana duas vezes. E quando tira do freezer? Não tem problema. Se ele estourar um pouquinho, você pode fritar, fique tranquilo que não vai ter problema. Não precisa passar de novo na farinha? Não. Não precisa. Tem gente que tem medo, né? É, porque falar, não, depois ele pode estourar, não pode ficar uma fritura... Não, não estoura. Agora o óleo não pode estar muito quente, porque esse aqui nosso tinha esquentado bem. Tá bem. Só que eu já desliguei. Gente, pra quem não viu os ingredientes, podia pedir pros meninos do GC passarem de novo, né? O importante é, salgadinho aberto, racha. Tá. Então a massa ficou pronta. Tem que sovar. Tem que sovar, ó como ela tá. Ó. Aquele salgadinho que ele diz aberto, gente, é quando racha, resseca. Isso. Hum. Quer uma pedaça? Eu quero, obrigada. Hum. Hum. Que sabor, não é? Nossa, tipo, nem fritou, é massa comum. Hum. Bom, hein? Você podia abrir, a gente pode, por exemplo, pegar essa massa, fazer dela uma bola, abrir e colocar um requeijão no meio. Requeijão cremoso? Ou até um pedacinho de queijo. Fazer uma bolinha de queijo diferenciada. Olha, vou dizer que vai ficar, como diria a minha avó, supinto. Não é? Mas só a massa assim já é maravilhoso. Mas aí você tá precisando sempre criar coisas novas. Pra quem quer comercializar, né? Pros seus clientes, são bolinha de queijo de presunto. A gente vai ficar bom. Pode colocar o salame com provolone ou com queijo mais delicado, você acha? Se eu substituir o presunto por salame. Se fosse o meu pai, ia pedir salame com provolone. Então, tem gente que acha que é um casamento perfeito, né? É, eu acho. Por exemplo, depende muito. Os homens vão gostar mais de salame ou as mulheres que têm um paladar que não gostam muito de doce, vão gostar de salame com provolone. Se quiser fazer meio termo, faz salame com queijo prato, né? E você faz, pega a massa, tira o queijinho ralado da massa e põe o provolone só no meio. Vai ficar bom. Fim do paraíso. O paraíso é isso, vou te falar. Esse aqui tá um pouquinho mais frio. Esses aqui tão um pouquinho mais frios? Então, foi os primeiros que eu fritei. Deixa eu ver. Nossa, olha como fica. Apesar, gente, que o outro que você fritou aqui, uma da tarde, mais ou menos? Era. Isso, terminei e ficou uma e quinze. Não murchou. Por causa da empanação, né? Mas olha, olha a textura desse aqui, olha o empanado, como fica diferente. E olha a maciez da massa. Não precisa, deixa eu ver como ele ficou. Nossa, isso é bom, hein? Olha lá. Não precisa colocar gordura especial. Olha, mais uma borboleta visitando a gente. Agora era filhotinha. É brincadeira, gente, é uma borboleta pequena. Antes que as pessoas já, ah, não tem filhotinho de borboleta. É piadinha, é uma borboleta pequena. Vou avisar a piada. Já vou mandar e-mail. Olha, ela voltou. Gente, essa borboletinha tá voando por aqui desde a hora que a gente entrou no estúdio. Dizem que borboleta é sorte, sinal de boas notícias, amém, senhor, obrigada. É, e aquelas abelhinhas pretinhas, sabe? Aquelas pequenininhas que grudam no cabelo. Que rosto no cabelo também. Olha! Que beleza! Está ela aqui voando. E beleza, fora a borboleta da sorte, é esse croquete, viu? Gostou? Não, eu amei. Bom, né? E os cursos? Bom, vai dar uma paradinha agora, né? Com a cirurgia, não? Eu vou tocar adiante. É? Já montei um esquema. Hum! Nossa, eu comendo. Já montei um esquema. Hum! Bom, bom. Quer dizer, no dia que eu operar, no dia seguinte, fazendo uma cesta, sábado, fico em casa. Aí depois eu vou com a mão, aí a Márcia faz. Ah, te ajuda. Tem mais, vou levar mais bolsinha aqui lá. E eu fico falando. E o povo trabalhando, e eu falando com a mão aqui. Mas as pessoas querem o seu conhecimento. Pois é, e aí a gente... E quando você tem bons amigos e pessoas do bem, que são também ótimos profissionais. E também não é nada demais, né? Não. É uma cirurgia simples, que muita gente tem esse problema de tudo no do cabo. Então, vamos embora, vamos trabalhar. Olha aí, a sorte está com você. Olha lá. Pusou até na sua cabeça, que luxo. Dia 19, eu tenho um curso bem legal. Cupcakes diferenciados, nada... Do que a gente já viu. Bolos e massas inéditas. E depois salgadinhos gourmetes. Oba! E liga pra onde? 2225-9100. 2225-9100. É só ligar esse informal. Manda um beijo para os meus amigos do Face, entre na sua page, Jurandir Afonso. Isso. E um beijo. Beijinho. Olha, que você se recupere rapidinho. Obrigadinho. E sabe que você é muito querido, a gente chama muito. Viu? Obrigado. Beijo, parabéns. Beijos. Beijos.